Ciro, meu querido amigo, deixa eu chamar que uma moçada das redes sociais chama Nosso Cirão da Massa, né? Boa noite, pessoal. Boa noite, Ciro. Boa noite, Zé. Você tá linda, mais do que não. E o que você acha, só pra não te empatar mais, agradecendo muito, muito penhoradamente? Você não me empata com isso, já vou protestar. Você não me empata coisa nenhuma. Mas a volta é a melhor roupa pra você no mundo. Quanto a você dizer que nós vamos ser adversários, isso aí ainda não tá claro ainda. Vai que a gente tá junto. Isso aí tem muita gente que tosse. Eu acendo uma vela todo dia, mas eu tenho que respeitar porque você tem um grande partido, você tem uma liderança importante, você é uma pessoa... Enfim, eu aprendi a admirar. Uma música. Vou falar uma do Detonautas hoje, porque a gente tá lançando o Carta Futura. Ei, Michele, não sei o que, cadê o dinheiro? Opa, peraí, eu tô só cantando a música, não pode não. O diretor me rela aqui, eu posso. Viva o senador Randolfo Rodrigues, viva o Brasil que você representa. Quero agradecer muito a você essa oportunidade. E viva, sobretudo, Ciro Gomes. Lutaremos juntos, lutaremos juntos. Eu tava acompanhando desde o começo. Lutaremos juntos em todas as trincheiras. Lutaremos juntos. Um abraço, meu irmão. Muito obrigado a você. Um abraço, meu querido amigo. Um abraço grande. Um abraço.